Jornal, Câmara dos Deputados. Plenário aprova isenção de multas para agentes de socorro e segurança pública. Novas doses de vacinas contra a Covid podem imunizar pessoas acima de 65 anos. Relatora apresenta novo parecer sobre projeto que permite retorno às aulas presenciais. Boa noite. O plenário da Câmara não chegou a um acordo sobre o projeto que prevê a volta às aulas presenciais. A relatora da proposta apresentou um novo parecer com mudanças para viabilizar a aprovação da matéria. Mais informações com o repórter Antônio Vital. A deputada Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo, relatora do projeto que permite reabrir as escolas e faculdades durante a pandemia, apresentou um novo parecer com alterações sugeridas por deputários contrários à proposta. O relatório original da deputada tinha apenas dois artigos. O texto estabelecia como serviços e atividades essenciais a educação básica e superior em formato presencial, inclusive durante a pandemia, e só permitia a suspensão das atividades escolares se houvesse critérios científicos e com base em orientação do governo federal. As reações contrárias ao texto quando o plenário da Câmara aprovou o regime de urgência para a proposta fez com que a relatora acatasse sugestões de diversos partidos, como o PCdoB, PSDB, PSOL, Democratas e outros, como maneira de permitir um acordo para a votação. O novo texto prevê que a volta às aulas presenciais será feita com protocolos de segurança baseados em critérios epidemiológicos, como o distanciamento, com o objetivo de prevenir o contágio dos estudantes. Estabelece ainda que a decisão será tomada com a participação das famílias e dos profissionais de educação. O projeto está na pauta do plenário e enfrenta muita resistência de deputados de diversos partidos. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, a volta às aulas sem critérios é um risco para alunos e professores. O problema é que o país caminha para 360 mil mortos e se não se sabe como controlar o vírus, pelo menos se sabe como ele se espalha, que é com contágio. E esses colegas, que depois vão pedir voto para os professores, vêm dizer que os professores e estudantes podem ser cobaia. Num dos países que mais perdeu bebês e crianças por Covid-19, eu não sei se vocês sabem. Colocando esses profissionais e os trabalhadores em educação em risco. A deputada Adriana Ventura, uma das autoras do projeto, defende a volta dos alunos às escolas, segundo ela, o lugar mais seguro para os estudantes. A pele da educação essencial só tem por objetivo colocar a educação no patamar que nosso país merece, sendo prioridade. Tem dados que mostram claramente que o retorno às aulas, com protocolos de segurança, para ser uma porta de entrada para quem não tiver para onde ir, para as crianças que queiram frequentar, uma vez que não está obrigando ninguém a voltar para a escola, é só que tem um lugar de acolhimento para as crianças que mais precisam, as da escola pública. A deputada Joyce Hasselman espera que haja um acordo para a votação da proposta, a partir das alterações feitas, como a manutenção do poder de decisão dos estados e municípios e o direito de os pais do aluno optarem pelo estudo remoto em casa. Se adotar o protocolo, segurança, segurança. O protocolo também atende aos profissionais da educação, não só os professores, professores, merendeira, porteiro, todos aqueles que fazem parte. O novo texto proposto pela relatora permite ainda a alternância de horários e rodízio de turmas como forma de viabilizar o distanciamento físico, permite também o sistema híbrido, com atividades remotas e presenciais, e previa garantia de emprego para profissionais de educação de grupos de risco. O projeto está pronto para ser votado em plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Política Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, destaca o trabalho realizado pela Secretaria de Mulheres da Câmara dos Deputados. Ela parabeniza todas as integrantes da gestão passada pelo empenho na luta em defesa de pautas que combatem a desigualdade entre homens e mulheres. Professora Rosa Neide lamento o fato do Parlamento ainda não refletir a realidade da sociedade brasileira, composta em sua maioria por mulheres. No entanto, ela ressalta que o trabalho realizado pela Secretaria de Mulheres da Câmara tem sido fundamental para garantir o debate acima das filiações partidárias. Lidice da Mata, do PSB Baiano, homenageia as mulheres que têm fibra e garra para ocuparem cargos na política ainda considerado um ambiente masculino. A deputada parabeniza as parlamentares que vão assumir a Secretaria da Mulher e a Procuradoria da Mulher na Câmara dos Deputados. Lidice da Mata destaca as vitórias femininas ao longo da vida pública, mas ressalta que mesmo com os avanços, ainda ocorrem agressões contra as mulheres em vários lugares, incluindo o próprio Congresso. Meio Ambiente Charles Fernandes, do PSD da Bahia, está preocupado com o depósito de rejeitos em área rica em biodiversidade nas regiões de Guanambi, Caetité e Pindai. Ele teme que ocorra uma catástrofe ambiental na região. Charles Fernandes sugere a revisão do local onde a barragem foi instalada. No entendimento dele, a empresa que ganhou a licitação pode encontrar outra área que não ofereça riscos ao povo e ao meio ambiente. Saúde As novas entregas de vacinas contra a Covid-19 aos estados e municípios podem levar à imunização de 100% da população brasileira com mais de 65 anos com a primeira dose. As novas entregas representam cerca de 6 milhões de doses. E o repórter Cláudio Ferreira traz mais detalhes sobre o tema. A previsão foi feita pelo Ministério da Saúde durante a audiência pública da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara, que discutiu o ritmo de vacinação da parcela mais velha da população. As novas doses, segundo o Ministério, vão possibilitar também o início em todo o país da imunização da faixa etária entre 60 e 64 anos. Coordenadora-geral do Programa Nacional de Imunização, Franciele Fantinato, salientou que a idade é um fator preponderante para o agravamento da doença, e os maiores de 70 anos têm três vezes mais chances de enfrentarem complicações ou morrerem. Franciele afirmou que a situação da vacinação ainda será difícil durante o primeiro semestre de 2021. Ela acrescentou que o governo federal começa a distribuir 3,6 milhões de doses da vacina produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e 2,3 milhões de doses do imunizante do Instituto Butantan, com resultados diretos sobre a população idosa. A gente atinge 100% das pessoas de 65 a 69 anos de idade com a dose 1. Já iniciamos também o processo de liberação da dose 2 para 23% desse público e alcançamos 4,3% das pessoas de 60 a 64 anos de idade. O deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, que é coordenador do grupo de trabalho da Comissão do Idoso, que monitora a vacinação, questionou durante a audiência por que a diferença nos grupos etários vacinados nas diversas cidades do país. Se há um controle de distribuição dessas vacinas, e eu acredito que essa distribuição tenha sido feita dentro dos grupos definidos prioritariamente, e nós temos estimativas de população idosa, por que os municípios estão defasados, um muito à frente e o outro bem atrás. Isso, para nós, é um comprometimento no aspecto fundamental do SUS, que é a equidade, ou seja, o idoso onde estiver, ele tem que ser tratado da mesma forma. Representantes dos secretários estaduais e municipais de saúde informaram que as decisões sobre a destinação das vacinas são locais, mas o Ministério da Saúde reforçou que orienta estados e municípios a seguirem a ordem dos grupos prioritários. Pesquisador e membro do Comitê de Saúde da Pessoa Idosa da Fiocruz, Daniel Groisman, apontou a necessidade de imunizar idosos que têm dificuldade de sair de casa ou com limitação na capacidade funcional. Ele chamou atenção também para a urgência da vacinação de cuidadores formais e informais. Se essas pessoas, elas adoecem, se internam ou morrem, o que vai acontecer com esses idosos, que já são dependentes de cuidar? Nós temos muitos idosos que cuidam de outros idosos. A idade média das pessoas que cuidam familiares de idosos, ela é alta. Muitas acima de 50 anos, acima de 60 anos. Muitas possuem comorbidades e muitas estão muito desgastadas pelo trabalho de cuidados nessa pandemia. Gustavo Mendes, gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, classificou como fundamental o acompanhamento do surgimento de variantes e dos efeitos dos imunizantes em populações específicas, como os maiores de 60 anos. Alguns estudos de vacinas, eles não fizeram todos os estudos ou não tiveram uma participação da população idosa significativa para que a gente possa ter certeza de que a vacina não vai ter nenhuma questão específica para a população idosa. Ou pessoas com comorbidades, ou pessoas que já tiveram covid versus quem não teve covid. Tudo isso nós chamamos de população especial. E tudo isso precisa fazer parte das bulas das vacinas para que as pessoas saibam exatamente qual vacina é mais adequada e o Programa Nacional de Imunização também possa se adaptar e destinar as doses às populações adequadas. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, declarou que o governo está fazendo esforços para antecipar a chegada de vacinas e que já conseguiu o adiantamento de 2 milhões de doses com a farmacêutica Pfizer. Ele diz que essa estratégia inclui também negociar com países onde a imunização esteja mais adiantada para trocar prazos de recebimento de vacinas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Coronel Tadeu, do PSL, defende uma investigação profunda sobre a utilização dos recursos federais enviados ao governo de São Paulo para o combate à pandemia. Segundo o parlamentar, o Estado apresenta números alarmantes, mesmo depois dos R$ 130 bilhões enviados pelo Executivo Federal durante a crise sanitária. Coronel Tadeu ressalta que há uma defasagem entre o número de vacinas que foram disponibilizadas para o Estado e o número de pessoas imunizadas. O deputado critica ainda o lockdown decretado pelo governo de São Paulo porque, em sua opinião, a medida causa grandes prejuízos na economia sem apresentar avanços no controle da contaminação. Economia Odair Cunha, do PT Mineiro, é contra a privatização das estatais, como a Eletrobras, responsável pelo setor energético do país. Ele informa que o sistema gera em torno de 40% de toda a demanda da energia elétrica brasileira. Na opinião de Odair Cunha, se o governo vender as usinas hidrelétricas, estará fazendo um péssimo negócio, porque o real está desvalorizado e só interessa ao mercado financeiro comprar ativos baratos. O deputado sugere que sejam feitos leilões de energia elétrica, mas pede que o patrimônio brasileiro não seja vendido. Já Valmir Assunção, do PT baiano, acusa o governo de querer destruir o patrimônio brasileiro com o plano de privatização de estatais como a Eletrobras, a EBC e os Correios. Ele frisa que o Planalto arruinou a Petrobras por ter entregue o pré-sal e as refinarias para o capital estrangeiro. Valmir Assunção também critica o descontrole da crise sanitária. Ele questiona como o governo vai retomar a economia, gerar emprego e solucionar a fome das pessoas. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, critica a inclusão da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, no programa de privatização do governo federal. A deputada destaca o caráter social da emissora que produz e transmite programas de TV, rádio e internet sem a cobrança de taxas de assinatura. Benedita da Silva afirma que a EBC pertence ao povo brasileiro e não ao governo Bolsonaro. Na opinião da deputada, por trás da venda, está a intenção do presidente da República de desvalorizar a empresa para depois acabar com ela. Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, critica a intenção do governo em privatizar a Eletrobras. A empresa, segundo ela, apresenta lucros bilionários aos cofres públicos. A parlamentar acrescenta que o presidente deseja ainda retirar direitos dos servidores públicos e colocar o Estado a serviço da iniciativa privada com a reforma administrativa. Érica Cocay também acusa o presidente da República de utilizar a máquina pública para blindar a sua família de investigações e de negar a ameaça da pandemia, colocando em risco a população brasileira. Pompeu de Matos, do PDT, questiona o processo licitatório da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul. A estatal foi vendida por R$ 100 mil para o Grupo Equatorial Energia. De acordo com o deputado, é estranho que uma companhia de R$ 7 bilhões seja privatizada por esse valor. Pompeu de Matos informa que apresentou denúncia à Comissão de Valores Mobiliários contra a falta de transparência no processo de privatização. A CVM aceitou o pedido do parlamentar e vai abrir uma investigação contra os dirigentes da estatal gaúcha por suposta omissão de informações. Camilo Capiberib do PSB critica o governo do Amapá por se isentar de responsabilidade pelo aumento de 100% da tarifa de energia elétrica no Estado, usando o argumento de que a Companhia de Energia do Amapá está federalizada. Camilo Capiberib informa que fez consulta à Eletrobras, recebendo como resposta que a estatal não tem ingerência sobre a Companhia de Energia e que está em andamento um processo de desestatização. Carlos Jordi, do PSL, critica as medidas de isolamento social adotadas pela Prefeitura de Niterói no Rio de Janeiro. Segundo ele, o fechamento do comércio não essencial tem gerado desemprego e levado empresas à falência. O parlamentar ainda acusa o prefeito Axel Grael de descumprir a promessa de que não decretaria lockdown. Carlos Jordi também critica a decisão da Prefeitura de Niterói de autorizar os supermercados a venderem apenas alimentos e itens de higiene e limpeza. Na opinião do congressista, a medida é abusiva e fere a liberdade dos cidadãos. Vicentinho, do PT de São Paulo, apoia a greve dos funcionários da fábrica da LG em Taubaté contra o fechamento da unidade. Ele parabeniza o Sindicato dos Metalúrgicos da cidade e afirma que o encerramento das atividades causará a perda de 1.500 empregos diretos. Vicentinho lembra que, além da LG, funcionários de três empresas fornecedoras da multinacional em Caçapava e São José dos Campos estão paralisados pela manutenção de 430 postos de trabalho. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, acusa o governo federal de abandonar as políticas culturais do país. De acordo com a parlamentar, o governo tem a intenção de vender a empresa Brasil de comunicação, deixou a Fundação Nacional das Artes sem controle e não libera recursos para projetos incentivados pela Agência Nacional de Cinema. Na tentativa de fortalecer o setor, Alice Portugal pede que o governo recrie um Ministério Exclusivo para a Cultura e renove os mandatos dos diretores da Ancine. A parlamentar pede ainda que o Congresso aprove a prorrogação da Lei Aldir Blanc, que concede auxílio financeiro aos artistas durante a pandemia. O Plenário da Câmara aprovou nesta quinta-feira projeto que isenta de multas de trânsito, veículos de socorro, polícia, bombeiros, fiscalização e operação de trânsito. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e tem mais informações. O autor da proposta, deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, justificou a medida dizendo que atualmente o profissional de segurança pública, se for multado, é obrigado a preencher formulários para se explicar o que é uma perda de tempo. Tem a ver com a disponibilidade de tempo de quem dirige uma ambulância, um carro do corpo de bombeiros e principalmente os policiais. A disponibilidade do profissional de segurança pública não deve ser para cometer obrigações acessórias. Obrigação acessória de ter que explicar por que numa perseguição policial ou num salvamento, num incêndio, você não parou ou não diminuiu a velocidade em um radar eletrônico. O projeto foi aprovado com mudanças feitas pelo relator, deputado Capitão Wagner, do PROS do Ceará. Ele retirou do texto a expressão de que os veículos deveriam estar no exercício de suas atividades, o que, segundo ele, poderia gerar mais burocracia. O projeto segue agora para análise do Senado. Na mesma sessão, o plenário aprovou a medida provisória que prorroga 122 contratos de pessoal na saúde e educação. Os contratos são de órgãos como a Agência Nacional de Saúde Complementar, a ANS, e o próprio Ministério da Educação, além de órgãos ligados a ele, como o FNDE, o INEP e a CAPES. De acordo com a relatora, a deputada Maria Rosas, do Republicanos, de São Paulo, a prorrogação dos contratos é imprescindível para a manutenção das atividades dos órgãos. O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, explicou a importância dos contratos para a área de educação. É importante, principalmente no FNDE. Nós estamos prorrogando os contratos dos únicos engenheiros e arquitetos habilitados para fazer medições de obras no FNDE. Isso significa a possibilidade de continuar com as obras de escola, de creches, e, acima de tudo, entregar novas escolas, novas creches, novas quadras, novos ginásios. Assim como o projeto que exime de multas os veículos da segurança pública, a medida provisória que prorroga contratos de órgãos da área de saúde e da educação segue para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Segurança Pública Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, sugere a criação de uma lei em homenagem ao menino Henri, morto no Rio de Janeiro. A ideia, segundo a deputada, é que o texto contemple uma série de políticas públicas em defesa da segurança e do bem-estar a fim de amparar crianças e adolescentes. Alê Silva anuncia que a proposta também vai prever um novo tipo penal para o infanticídio, equiparado às mesmas condições do feminicídio. Ela acredita que o texto pode ajudar a combater a violência contra as crianças. Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, destaca que 15 de abril marca o Dia Nacional do Desarmamento Infantil. O parlamentar demonstra preocupação com a entrada de armas no Brasil e critica os decretos que facilitam a compra de armas. Paulo Guedes acusa o governo Bolsonaro de se empenhar em armar a população em vez de fazer o mesmo em relação à compra de vacinas. O deputado cita a tentativa do governo federal de adquirir carabinas por meio de um leilão que foi suspenso pelo Tribunal de Contas da União. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.